Boa tarde senhores, cês tão bom? Eu tô bom por causa do comedor de queijo master mineirinho mais bonito do Brasil. Como é que tá as coisas aí? Tá tudo bom? Aqui tá beleza, choveu cara, ó. Deu uma refrescada no ar aí, porque o ar tava seco, nós já tava gripando, né Gu? É, e aí galera, tudo bom? Nós tamo aqui hoje com a invequim dele, 25... 4912. Não, é 4912 do senhor Vanderlei, tá? É, não é dele não, mas é da firme. É ele que trabalha, então é ele que é o chefe. Pessoal, é o seguinte, esse motor aqui ainda é de bom injetor, ó. Tá vendo? É os primórdios, o senhor recorda o ano dela? 2002. 2002, então, ela é os primórdios. Essa bomba aqui, ó, ela é cheia de estriado, tipo uma... Uma estria de ponta de eixo, e no meio tem uma estria mais grossa, que é o ponto correto de encaixar ela. Um disso, né, tiver oportunidade de tirar, eu explico pra vocês como é que faz o problema, tá? Aí, qual que é o problema do caminhão? Era problema de força, né? Faltava alimentação, acelerava, acelerava, e o caminhão não ia. Ele passou aqui, eu fiz uma avaliação, a princípio, e pelo diagnóstico que ele me passou, né, pelo processo que ele me passou, tudo indica que é essa bombinha aqui, eu vou pegar a velha e vou pegar a nova, vou mostrar pra vocês. Toma, eu vou assumir aqui a câmera aqui, assumir a câmera. Pessoal, é o seguinte, ó, tá aqui a nova, se você pegar, ó, entrada e saída, certo? Presta atenção. Deixa eu pôr essa aqui, ó, e você põe aqui, ó, você tampa com o dedo, você vai sentindo a sucção aqui no dedo, tá? Essa é a velha, ó, a velha, essa aqui tá parecendo um paçoca, ó, bem acabadinha, ó, nada, nada, nada de sucção, ó, nada, nada de sucção, tá? Então, o que que acontece? Ela tem aqui um diafrago entre umas borrachinhas aqui, ó, entre o meio aqui, ó, essas borrachinhas costumam dar pequenos furinhos e na hora que você precisa de força não tem vazão, tá? Muitas vezes é por até mesmo o combustível ser de má qualidade. Quero mostrar aqui dentro, aqui, ó, que é uma das coisas que nós sofro, ó, ó, veja lá a peneira dela, não sei se você tá conseguindo ver, tá toda entupida, ó, toda cheia de dejeto. O senhor conseguiu ver lá, ó? Olha lá, toda cheia de dejeto. Então, ainda, aí, o que que acontece? Por tá cheia de dejeto dessa forma? Ainda ocasiona de forçar mais o diafrago. Se for necessário limpar essa peneira, você pega uma chave 10 e abre ela aqui, ó, aí você consegue limpar ela, tá? Já vou ensinar, porque aí você consegue limpar ela. É uma coisa também que, ó, anel. Olha aqui, ó. Pra vocês verem que o mineirinho tem razão no que tá falando. Deixa ele limpar, não, né? Tá? Vou mostrar pra ele lá. Tá. Aí, ó, tá vendo? Pra vocês verem que o mineirinho tem razão no que tá falando. Certo? Aí é isso aqui, ó. Tem uma pecinha de plástico aqui dentro que fura, tá? Não vou desmontar ela mais, não. Vou deixar ela assim pro cliente mostrar o o paitrocínio dele lá, né? Vou pegar a roelinha aqui. Aí agora a gente vai substituir, colocar uma nova. Isso aqui vai levar de presente pro patrão dele. Tá? Pra falar que o mineirinho é ruim, nunca deu nada a ninguém, isso aqui faz com que eu mandei de presente, tá? Tá bom. Aí, pessoal, beleza. Resolvemos isso aqui. Nós vamos resolver, o cliente vai testar só que no meio do caminho. Ah, deixa eu mostrar ali o que que aciona aquela aquela bomba ali pra vocês entenderem, ó. Ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Vou filmar bem aqui, ó. Ó. Pessoal, aqui é um parafuso de oito milímetros. Aqui no canto, ó. Eu vou tirar o dedo e vocês vão olhar pra onde tá meu dedo. Esse pininho, conforme o motor vai girando, ele vai subindo e vai trabalhando aqui, ó. fazendo com que ela bombeie, tá? Como se fosse uma bombinha elétrica, só que essa é a mecânica. Então, ela vai bombeando, bombeando, gera pressão, a bomba faz o serviço dela de injetar nos injetores no ponto certo, tá? No tempo correto. Beleza? Até aí, vocês entenderam, né? E nós vamos já substituir os filtros pra não ter problema. Depois eu aconselho o senhor fazer uma limpeza no tanque, tá? Pelos dejetos que tem aí. O senhor faz uma limpeza no tanque. Isso aqui vai ser coisa rapidinho. Beleza. Outra coisa, pessoal. Aí nós olhando aqui, o cliente falou pra mim, contando a história, que ele acompanhou a troca da turbina, que não acompanhou a bomba injetora e falou pra mim o seguinte, que se não fosse isso, poderia ser o cabeçote. Falei com ele, que também pode ser a bomba injetora. Como o sinal da bomba fraca falta alimentação na bomba rotativa, a bomba rotativa sofre, porque aquela bomba rotativa ali, ela não tem lubrificação de óleo por óleo lubrificante. O que que lubrifica ela? O óleo diesel. Então aquela bomba, quando ela trabalha com falta de alimentação, ela estraga a carcaça e as palhetas. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Beleza. Aí a gente vai conversando, ele me explicando que a gente já descobre também. Traz a luz aí, Gu? Troquei tem 30 dias. Tem 30 dias que ele trocou aquela mangueira ali, ó. Essa mangueira do intercooler foi vendida pra ele como mangueira apropriada pro intercooler, mas essa aqui não é apropriada pra intercooler. Essa aqui é pra mangueira de sucção de ar. Por que pra mangueira de sucção de ar? Porque se você observar, essa aqui é tramada de nário, ó. Observa bem, ó. É tramada de nário. Tá vendo essas pintinhas brancas aqui, ó? Essas pintinhas brancas que tem nela aqui, ó. Vou pôr a câmera bem de um jeito que vocês conseguem ver. Ó lá, ó. Essas pintinhas brancas, aquelas pintinhas brancas ali são os nário que você vê no desenho da mangueira. E se eu observar essa aqui, ó, essa outra aqui é totalmente lisa. É só borracha. É só borracha. Então ela não é ela não é apropriada pra aguentar a pressão de ar. Você filmou aqui embaixo? Mostrei, ó lá, ó. Só borracha. Então, ele vai ter que pegar uma mangueira própria pra intercooler, tá? Própria, viu? O senhor tem que providenciar uma própria pra intercooler. Aí agora a gente vai fazer a substituição. Na hora que o senhor tiver um tempo, o senhor passa aqui pra gente confirmar se o serviço deu certo. Porque eu acho que eu tenho 100% de certeza que o que tava fazendo perder a força é isso aí, tá? Eu ligo pra você. E também, o senhor me liga que eu dou notícia pra eles. E também essa mangueira que também faz perder a força. Aí o senhor substitui ela no maçarico. Maçarico. Foi o que eu falei pros meninos lá. E mediante ela ser maçarico, galera, é, corre um sério risco também de fazer a turbina puxar óleo, tá? Porque a pressão de cá, com a pressão de cá, vê a do óleo no centro da turbina. Aí sem pressão nenhuma ela vai puxar óleo. o lado que tiver mais forte. Na verdade, eu tô acostumado com caminhão grande, né? Aham. Escânia com Volvo, entendeu? É, apesar que a posição da turbina aqui é a mesma, tanto pra grande quanto pra pequena. É, mas eu falo em relação a... A defeitos, né? Exato, entendo. Aí é isso aí, galera. Agora o Paçoca vai acabar de montar, vai trocar os filtros pra mim e eu vou acabar de fazer as operações de guerra que eu tô fazendo ali que depois eu mostro pra vocês. Beleza, pessoal? Espero ter dado... Ahn? Você vai dar uma minha coisa naquele... No, no... Pestador? Vou dar uma olhada assim. Deixa só enquanto ele monta eu já manobra o que eu tenho de manobrar e a gente já... Já desembole. É isso aí, galera. Um grande abraço a vocês. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Se não deixou o like ainda, o que você tá fazendo até agora? Deixa o like aí pra nós. Deus abençoe e até mais!